Olha o caso do investigador desaparecido, local onde a polícia faz buscas é usado pelo tribunal do crime. Foi onde botaram fogo lá no Embu? Deve ter sido ali. Vamos ver a Sandra Redivo aqui na tela da Band. Ô Claudinho, põe na tela com o nosso Flavinho. Em mais um dia de buscas pela mata na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo, a polícia usou enxada, pá, facão, drone e em alguns pontos cães farejadores. Por causa da recente queimada, eles não puderam percorrer toda a região. Mas o lado bom é que o fogo eliminou parte da vegetação rasteira e tornou visível uma outra área que ainda não havia sido explorada. Datena, essa parte aqui é uma parte bastante complicada de mata, mata muito fechada. Segundo a polícia, segundo a guarda municipal, é um local que tem pouco acesso, as pessoas passam muito pouco por aqui. Mas é um local, cuidado aí, Fernanda, atrás de você, mas é um local aqui, que tem algumas, como chamam lá no interior, na Pirambeira. Mostra lá na frente. Esse caminho aqui, essa picada aqui que eles fazem, ela é bem estreita. O cenário cinzento acabou revelando covas usadas pelo tribunal do crime para enterrar desafetos. Datena, essa área que nós estamos aqui, Fernanda, mostra esse buraco aqui. Essa área que nós estamos tem muito buraco como esse. Na verdade, isso aqui é uma cova, Datena. Aqui dentro, por exemplo, foram encontrados dois corpos. E covas como essa aqui estão espalhadas aqui, Datena, por toda a área. Segundo a polícia, é uma região onde o tribunal do crime vem para fazer desova dos corpos. Algumas estavam abertas, mas outras fechadas. Aquelas possivelmente feitas onde ainda havia vegetação foram identificadas pelos cães farejadores. Já outras, em local queimado, foram apontadas pelos guardas, que marcaram a região para, na sequência, serem abertas. Aqui nessa região já foram encontradas quantas covas como essa aqui, comandante? Eu acredito que umas seis covas. Na época em que elas foram encontradas, todas com corpos? Com corpos. Perfeito. Tribunal do crime, comandante? Tribunal do crime. E agora tem algumas aí, no meio da queimada, que a gente localizou novamente e precisa ser novamente examinadas. Segundo a guarda, todo local suspeito será analisado. O investigador Fernando José Duarte, de 41 anos, está desaparecido há quase duas semanas. E a polícia não descarta a possibilidade de ele estar morto e enterrado em uma dessas covas. Novos pontos foram indicados pelos cães farejadores, que, por causa da queimada, tiveram o faro prejudicado. O canil usou quatro cães farejadores para mapear a área, numa operação que não tem hora para acabar.